Olá meus amigos, vamos para mais um vídeo sobre energia solar off-grid e nesse vídeo eu quero lhes mostrar algumas dicas de como economizar energia elétrica, ok? Vamos lá! Bem pessoal, acerca de consumo de geladeira, evitem colocar alimentos quentes dentro dela, evitem colocar roupas atrás dela, evitem isso aqui se demorar muito com a porta aberta, faz com que o consumo também seja elevado mas um ponto importante que eu queria lhes falar aqui, é acerca dessa tecnologia, dessa geladeira aqui existem as novas tecnologias de geladeira agora com sistema inverter esse sistema inverter, é o sistema do motor dela, ela não tem aquele liga e desliga pois aí é onde está o consumo de uma geladeira, pois na hora da partida ela consome muito já o sistema inverter, ela não tem isso, o motor dela trabalha suave e quando ela atinge uma temperatura ideal, então ela diminui a rotação do motor e quando for necessário, ela levanta a velocidade do motor para chegar a temperatura ideal essa tecnologia inverter, ela é muito mais eficiente e muito mais econômica do que a convencional bem pessoal, acerca de economia sobre ar-condicionado, eu tenho aqui um ar-condicionado convencional de 7500 BTU mas para você que está adquirindo ou trocando o seu ar-condicionado, eu recomendo que você troque por um de tecnologia inverter pois é a mesma tecnologia que eu lhes mostrei agora pouco da geladeira, ele não tem aqueles picos de partida onde se concentra a maior parte do consumo, então se você está pensando em trocar ou comprar um ar-condicionado compre um de tecnologia inverter, pois você vai reduzir e muito a sua conta de energia Bem pessoal, eu quero lhes falar aqui duas dicas acerca de como economizar energia com o seu chuveiro elétrico a primeira dica serve para todos, já a segunda dica é específico mais para as mulheres então a primeira dica é de quando você for tomar um banho, na hora que você for ensaguar, fecha a torneira aí você me pergunta assim, ah Luciano, mas é um minuto só, no instante eu ensagoar, é um minuto então, se você fechasse essa torneira durante um minuto a cada banho, durante um mês, você estaria economizando 30 minutos de chuveiro elétrico isso é muita coisa, então a dica que eu deixo para vocês, é que todas as vezes que você for tomar banho, fecha a torneira quando estivesse ensagoando você vai economizar muita energia fazendo esse detalhe já a segunda dica, são para as mulheres que gostam de lavar o cabelo com água quente isso não é bom para o seu cabelo, ele vai causar queda de cabelo, esfraquecimento, ressecamento segundo alguns especialistas dizem que é sempre bom lavar o cabelo ou com água morna ou fria, mas nunca quente então fica aí a dica para vocês mulheres em não usar água quente para lavar o seu cabelo o cabelo vai ser bom para o seu cabelo e também vai reduzir na sua energia elétrica bem, vamos a algumas dicas sobre consumo de lâmpadas e como vocês estão vendo, eu estou com 3 modelos de lâmpadas aqui diferentes ou seja, as incandescentes, as florescentes e as de LED a mais eficiente dessas 3 são as de LED, pois a luminosidade dela são muito boas e a mais que consome muito mais energia aqui são as incandescentes então nem pensar, se caso eu queira botar alguma lâmpada aí na sua casa nem pense em colocar lâmpadas incandescentes, porque vai consumir muita energia então as duas mais eficientes são as de LED em primeiro lugar e em segundo lugar as florescentes só que tem um porém, se você estiver pensando em economizar energia tem um detalhe que você tem que prestar atenção vamos supor que na sua casa você usa lâmpadas de florescentes de 15W e alguém chegou para você e disse fulano, troca as tuas lâmpadas florescentes por lâmpadas de LED que tu vai economizar energia na verdade não é bem assim, você tem que olhar a potência de suas lâmpadas ou seja, se você trocar uma lâmpada florescente sua de 15W por uma de LED de 15W você vai estar ganhando em luminosidade, mas em termos de economia de energia você vai estar consumindo a mesma coisa então, se você tem lâmpadas florescentes de 15W basta você comprar lâmpadas de LED de 10W ela vai praticamente dar a mesma luminosidade só que consumindo 5W a menos isso durante todo o mês dá muita diferença se você usar muitas lâmpadas durante a noite então, se você ver esse detalhe da potência da lâmpada a potência é medida em W ou seja, 1W então quando vocês forem ver nas suas lâmpadas você vai ver lá um exemplo se ela for de 15W, ela vai estar lá o 15W então, essa é a potência dela então, você trocando as suas lâmpadas florescentes por LED vocês olhem esse detalhe e então, vocês estarão economizando energia bem pessoal, acerca de consumo de computador um computador tradicional, um desktop ele normalmente, ele consome o dobro de um notebook então, uma dica que eu deixo para vocês é que se caso vocês tiverem na sua casa um notebook utilizem mais ele pois ele é muito mais econômico do que um computador desktop bem pessoal, eu vou lhes dar uma dica acerca de como economizar um pouco mais com o seu ventilador geralmente, um ventilador geralmente, um ventilador, ele tem 3 posições a baixa, a média e a alta quando você coloca o seu ventilador na alta ele está entregando toda a potência que ele dá na configuração dele um exemplo, se seu ventilador ele é de 50 watts então, ele na velocidade máxima ele vai estar consumindo 50 watts se você baixar para a velocidade 1 então, a velocidade do seu ventilador ele vai reduzir isso também vai economizar mais pois a potência dele diminui cerca de 5 a 10% é pouco mas, já vai ajudar em economizar energia bem pessoal, uma dica de como economizar energia com sua TV em quase 50% existe uma configuração na sua TV que é o modo econômico e se você ativar esse modo econômico ela vai economizar energia cerca de quase 50% eu já fiz esse teste aqui na minha casa eu tenho um sistema de energia solar e no meu medidor ele mostra então, eu fiz o teste ela utilizando no modo normal e no modo econômico quando eu ativei o modo econômico ela fica cerca de quase 50% mais econômica eu vou deixar aqui no card e aqui em cima se caso vocês quiserem ver esse vídeo é só clicar aqui em cima e vocês verão nos meus vídeos o quanto reduz essa energia bem, uma dica acerca de máquina de lavar é sempre bom quando vocês forem utilizar a máquina de lavar usem uma quantidade de roupa grande porque isso evita que você use poucas vezes você vai ter que ligar várias vezes isso vai consumir energia e água e você colocando uma quantidade de roupa grande ela só vai trabalhar uma vez e vai gastar bem menos energia bem, uma dica acerca de bebedouro existe dois tipos de bebedouro o convencional e o eletrônico o bebedouro convencional ele tem um motor semelhante ao de uma geladeira então ele tem aquele sistema de liga e desliga na hora da partida ele consome energia já o eletrônico ele não tem esse motor então ele se torna muito mais econômico do que um convencional bem, uma dica acerca de stand-by ou seja, aquela luz piloto da sua TV que fica ligada 24 horas um relógio do seu micro-ondas que também fica ligado 24 horas um próprio rádio relógio digital que fica ali mostrando os dígitos 24 horas todas essas coisas consome muito pouco mas consomem então você que passa a maioria do tempo trabalhando fora de casa é bom você desligar da tomada porque fica gastando energia desnecessariamente e também se caso você quiser diminuir mais ainda sua conta de energia eu coloquei aqui na minha casa um sistema solar off-grid ou seja, desconectado da rede e ele fornece energia através do sol então eu uso baterias para acumular essa energia para utilizar durante a noite então o sol fornece energia então eu consumo as minhas coisas aqui normalmente sem gastar nada então se caso vocês quiserem conhecer melhor esse sistema entre no meu canal e vejam que tem vários vídeos ensinando e mostrando como fazer esse sistema então quem gostou dá um curtir e se inscreve no canal e ative também o sino de notificações para que possam receber mais informações ok? até o próximo vídeo